Música Olá amigos, tudo bem com vocês? Henrique Souza 2.0, estamos aqui com o prefeito Rafael Greca Tudo bem, senhor prefeito? Três perguntinhas básicas que eu quero fazer para você Época de Natal e como fica o coração de Rafael Greca Fica cheio de alegria porque nós, pelo Natal, ganhamos o direito De sermos chamados irmãos de Jesus e filhos de Deus Claro que é um tempo de muita fraternidade De vontade de fazer o bem e de encontro com as pessoas Por isso eu venho para os bairros para fazer o teatro Com a encenação do presépio e o concerto de Natal Outra coisa, o que não pode faltar numa ceia de Natal curitibana? Não pode faltar na ceia de Natal curitibana o amor As famílias precisam do amor Se fossem alemãs queriam ter pão de mel Se fossem italianas queriam ter frango com polenta Se fossem brasileiras queriam ter feijoada, feijão com arroz Sendo ucranianas querem pão de centeio Polacos também gostam de broa Mas todas as famílias precisam pôr a mesa do Natal com amor Agora, esse ano houve mais eventos para o Natal do que ano passado? São 150 eventos gratuitos Diferente, por exemplo, de Gramado, onde os eventos são pagos Aqui é tudo de graça Desde o concerto mais elegante Até os grandes espetáculos teatrais Tudo é grátis no Natal de Curitiba Vá para o passeio público ver como está bonito Agora, a última coisa que eu quero pedir a você Vamos dar um Viva Curitiba Juntos! Vamos lá! Um, dois, três Viva Curitiba! Parabéns! Muito bom, repórter!